A sessão da Câmara Municipal nesta semana acontecerá na quarta-feira, isso porque hoje é ponto facultativo em função do feriado de amanhã, terça-feira, dia 9 de julho. E os vereadores, na sessão desta semana, discutirão em primeira votação o projeto de lei que cria o Estatuto Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Esse é o principal projeto em primeira discussão. Já em segunda votação, alguns projetos estão na pauta, entre eles o que estabelece a obrigatoriedade de ensino superior completo ou em andamento para ocupantes de cargos comissionados da Câmara e também o projeto de lei que institui no calendário do município a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Esse é um projeto do vereador Manelo Osila. E também a Câmara discutirá bastante nesta semana, novamente, a seio dos precatórios. A Comissão Especial de Inquérito teve dois dias de oitivas na semana passada, com muitos depoimentos. Nesta semana, o depoimento mais aguardado acontecerá, que é o do ex-prefeito Rodrigo Agostinho. Ele que era secretário de meio ambiente na época em que foi decretada a área de relevante interesse ecológico da floresta urbana e depois foi também prefeito no período em que a ação estava transcorrendo na justiça. Lembrando que o município perdeu, foi condenado a pagarem 33 milhões de reais. Ele vai prestar esclarecimentos na sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara. E no mesmo dia, logo em seguida, os vereadores farão uma visita até a área da floresta urbana, acompanhados da arquiteta Maria Helena Regitano, que foi a coordenadora do plano diretor na época da elaboração em meados de 2008. Tiago Navarro para o Segunda Digital Day.